oi faz tempo que eu não ouço sua voz faz tempo que não ficamos a sós num segundo você não estava aqui mas no meu coração você está presente e hoje venho lhe contar o caminho que eu segui os anos se passaram as estações também mudaram e você não estava aqui sinto sua falta mas eu preciso prosseguir seu abraço apertado o beijinho inesperado a folia no colchão eu preciso lhe dizer muito obrigado por cuidar de mim quero sentir o seu cheiro e correndo vou encontrar quando o dia chegar seu abraço apertado o beijinho inesperado a folia no colchão seu abraço apertado o beijinho inesperado a folia no colchão ainda posso ouvir ainda posso ouvir as batidas do seu coração e aí 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 e aí